Hoje lhes trago 5 mangás recentes que infelizmente ficaram raros. Quer saber quais são antes de procurar pra comprar? Então se liga que eu vou falar agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês hoje trazendo mangás que sumiram, que desapareceram. E infelizmente são mangás recentes que não se encontra mais nas prateleiras daquela sua banquinha preferida e nem pela internet. Mas é lógico, antes de eu falar, é novo, já se inscreve e inscrito, manda um like. Então vou trazer 5 mangás que desapareceram das prateleiras, você ainda encontra se você procurar bem, mas são mangás bem recentes que eu acho que não deveriam ter sumido dessa forma, mas infelizmente desapareceram. Eu sei que tem muito mais, 5 é pouco, deveria ser um top 20, mas esse vídeo ia ficar com 3 horas. Então vou fazer só 5, depois se for legal, dependendo da listinha que vocês colocaram eu trago mais pra vocês. E o primeiro mangá, Nanatsu no Taizai, ou Sete Pecados Capitais, da JBC. Escrita por Nakaba Suzuki, publicada desde 2012 com 21 volumes, o mangá apresenta um cenário semelhante à Idade Média, europeia, lógico né? Com um grupo principal de cavaleiros que representam os Sete Pecados Capitais, mas que se separam por serem culpados de armarem um golpe de estado para derrubar o rei daquele local. E 10 anos depois, eles acabam virando apenas lendas, apenas rumores. E após um novo golpe de estado, os cavaleiros sagrados conseguem sequestrar o rei, tornando só assim os novos governantes tiranos daquele reino. E uma princesa chamada Elizabeth começa a sua jornada para tentar encontrar os Sete Pecados e tentar assim reaver o reinado de volta e libertar o rei. Então Nanatsu no Taizai é bem legal, bem interessante. Tem um anime na Netflix, se você quiser ver e não conseguir achar o mangá. Mas é muito legal a história, 100% Shonen, aquele bem fiel, bem legal, que tem certeza que você pegar para ler ou para assistir, só vai conseguir parar assim que ver tudo. E infelizmente os primeiros volumes de Nanatsu no Taizai já desapareceram. Sim meus amigos, se você não pegou os primeiros volumes, você vai ter uma grande dificuldade de conseguir eles a um preço justo. Talvez você encontre aí no Mercenários Livre, mas com certeza vai pagar um precinho um pouco mais alto. Por esse motivo ele entrou aqui na lista um mangá recente, muito bom, que infelizmente desapareceu. E o segundo lugar é ocupado por Ataque dos Titãs de Hajime Izayama. Esse mangá publicado aqui no Brasil desde 2013 está com 24 volumes. A série que se tornou o hit mundial e conta a história do nosso protagonista Eren Eger. Que conta a história em um mundo onde a humanidade vive cercada por grandes muralhas e para se proteger de criaturas gigantescas conhecidas como os Titãs. A história narra a luta da humanidade para tentar sobreviver contra o ataque desses Titãs tentando desvendar os mistérios sobre o que são essas criaturas terríveis. Shingeki no Kyojin tem uma história bem interessante, até por trás do seu nascimento. Quando Hajime Izayama tentou apresentar o seu mangá numa grande editora, numa grande revista, recusaram por dizer que sua arte era bem ruim. Mal sabiam eles que ele foi uma outra editora, publicou seu mangá, se tornando um dos mangás mais vendidos em todo o mundo. Hit mundial, que inclusive já saiu live action, saiu anime. A clipe foi até vendido um roteiro já para Hollywood para fazerem um filme de Ataque dos Titãs. Exatamente, meu amigo. Olha aí, tá vendo? Quer julgar o livro pela capa, acabaram perdendo uma ótima história. Ataque dos Titãs infelizmente desapareceu. Se você tentar encontrar o volume 1, dificilmente você vai encontrar. Por menos de 100 reais. Não, tô brincando. Você encontra, mas você vai pagar um preço bem altíssimo. Dificilmente vai encontrar lacrado, vai encontrar somente usado. Talvez nem compense. Talvez compense se você tem os mangás depois do volume 10 aí. Vende eles e compra a coleção completa. Tem gente vendendo a coleção completinha por um preço mais justo. Agora volumes avulsos, infelizmente você vai pagar um preço bem caro para conseguir. Terceiro mangá. Terceiro mangá se chama Your Name. De Makoto Shinkai são apenas três volumes. Você tá desanevando? Ainda encontra, eu comprei esses dias. Acontece que esse mangá foi lançado ano passado e desapareceu o volume 1 de todas as prateleiras. Talvez pelo lançamento do filme no Netflix. Ou talvez por ser aquela fase escolar onde o Enem estava bombando. A galera simplesmente devorou esse mangá e desapareceu das prateleiras. Agora em janeiro a JBC lançou uma nova leva. Mas fica ligado, se você não pegou Your Name vai desaparecer rapidinho. Então já pega esse volume porque daqui a pouco acabou a pagar preço de ouro se não pegar esse mangá. Então esse mangá ficou bem raro já. E o filme foi um sucesso nas bilheterias mundiais. Porque estreou até no cinema. Conta a história de dois personagens. Taki e Mitusha que misteriosamente acordam um no lugar do outro. E essa troca é temporária mas acaba sendo bem frequente. Daí surge um relacionamento bem inusitado entre os nossos personagens. Que começam a se conhecer por meio de situações e novos sentimentos que brotam. Essa animação superou todas as expectativas possíveis. Se tornando em 2016 o filme de maior sucesso e a quarta maior bilheteria dos cinemas do Japão. Então já avisei. Cata esse mangá antes que some de novo. Ou então vai lá e confere no filme. Tá lá na Netflix pra você conhecer. Mas desapareceu. Uma história bem interessante, bem legal. Your Name é muito bom. Um dos poucos mangás que eu vi alcançar esse tipo de hit aqui no Brasil. Desaparecer em, sei lá, em poucos dias, em poucos meses. Obrigando aí a editora a já lançar o segundo lote no mercado. Para preencher o buraco que estava sendo criado pela alta demanda e pela alta venda desse mangá. Quarta posição. Tokyo Ghoul. The Switchida. Com apenas 14 volumes. Esse mangá desapareceu. O volume 1. Alguém sabe? Alguém viu onde tá? Eu não vi. Sumiu. Eu tenho o meu, mas eu não vendo. Tokyo Ghoul conta a história de Ken Kanek. Um estudante que mal sobrevive a um encontro mortal com uma mulher que se diz ser uma Ghoul. Ghoul são criaturas semelhantes a humanos, mas que devoram a carne humana. Kanek é levado ao hospital em estado crítico. E depois de recuperado ele disforme que de alguma forma se tornou o meio Ghoul. E é assim como eles deverá consumir carne humana para sobreviver. Tokyo Ghoul é bem interessante, bem legal. Tá saindo agora uma outra história que o anime tá lançando. Mas a série original, os primeiros volumes desapareceram. Tá difícil encontrar o volume 1. A galera tá me perguntando onde achar com desconto. Galera, infelizmente eu não sei. Desapareceu Tokyo Ghoul. Já adianto que dificilmente vai ter um relançamento dos volumes iniciais dessa série aqui no Brasil. Então ainda dá tempo de você encontrar talvez um pouquinho mais caro ali no preço de capa. Você encontra ainda. Mas no preço justo, no preço de capa tá bem complicado. Esgotou em todas as lojas online. Bancas tá completamente difícil. E em Cebos você ainda não vai encontrar esse mangá. Porque é um mangá muito novo, muito recente. Infelizmente quem não pegou vai ser complicado de completar a sua coleção. Mas não é impossível. E por último, lógico, não poderia faltar né. Berserk 39 volumes do nosso deuso Kentauro Miura. O mistorioso Guts. O espadachim negro que carrega em sua mão mecânica. Uma enorme espada intitulada Dragon Slayer. Em seu pescoço uma forma estranha que atrai formas demoníacas. Em uma busca por vingança contra um antigo inimigo. Nem tudo sai a seu favor. E ele vai receber a ajuda de uma fantástica criatura. Iniciando a sua jornada de ódio, vingança. Talvez redescobrimento. O que é amizade. Berserk é um caso seríssimo, seríssimo galera. Quando saiu essa edição nova. Eu achei interessante porque a Pauline começou a esgotar os volumes 1. Eles já injetaram mais no mercado pra não faltar. Porque o que acontece? Se falta o volume 1, ninguém vai comprar o volume 2. É óbvio. Então tem que ter o volume 1 no mercado. Para vender os que estão encalhados. Que são do volume 2 em diante. Isso pra qualquer mangá. Então a Pauline fez uma bela de uma jogada. Não deixando acabar o volume 1. Eis que acontece uma coisa mágica. O volume 13 desapareceu. Você não encontra o volume 13. Quer dizer, você até encontra. Mas não com preço tão justo como vocês podem ver meus amigos. Pelo que eu andei vendo já aconteceu com novas edições. Com a edição 19, edição 20. Então se você ainda não pegou essas edições. Corre pra pegar. Porque tá desaparecendo. Eu acho que a falta desse volume acabou criando uma hesteria coletiva. Fazendo a galera comprar e estocar os volumes de Berserk. Porque não tem lógica. Se todos os volumes saem com a mesma quantidade. Porque somente um volume desapareceu. Na verdade. Na verdade eu acho. Porque nesse volume tem a saga do Eclipse. Tem a parte do Eclipse. Às vezes a galera que não coleciona o mangá inteiro. Cata aquela parte apenas. Pra ler. Pra tirar imagens. Pra fazer um estudo. Então por isso que acabou vendendo um pouquinho mais. Quem não pegou essa edição. Como é que continua a história? Como é que continua a sua coleção? Inclusive acho que vale a pena fazer um vídeo. De por que que não relançam volumes avulsos dessas coleções. Eu acho que eu vou fazer um vídeo. Um estudo sobre isso. Um usuário já mandou pra mim uma coisa bem interessante. Uma teoria da conspiração. Sobre o por que que não relançam volumes avulsos ou coleções. Que eu vou estar fazendo um vídeo. E vou trazer pra vocês. Pra vocês também darem uma olhadinha. Mas é isso. Infelizmente do top 5. Acho que o mais saiu prejudicado foi Berserk. Porque não são volumes iniciais. São volumes do meio. Que dificulta bastante o relançamento por parte da editora. E você? Quais acha que são os 5 mangás recentes que ficaram raros? Mangá raro hoje já não é novidade. Acho que todo mundo tem um mangá raro na sua prateleira. Porque esgota muito rápido. Deixa sua lista no comentário. Se for boa. Vou até fazer um vídeo. Mas de cabeça o que me veio foi logo essas 5 aí. 5 mangás que desapareceram. Que tá bem complicado de você começar a sua coleção hoje. Então é isso galera. Gostou do vídeo? Banda um joinha. Compartilha com os amigos. Pra eles saberem se forem começar essa coleção. Tomar cuidado. Falaram olha esse vídeo aqui primeiro. Pra você ter noção do que que tá faltando no mercado. Não esquece de deixar nos comentários a sua lista. Muito obrigado por assistirem mais uma vez. Até mais e fui.